Mais de 25% dos profissionais da saúde que atuam no estado do Rio de Janeiro estão infectados com o novo coronavírus. O percentual já supera o de países como a Itália e a Espanha, epicentros da pandemia no mundo. O cálculo é resultado de uma pesquisa feita pelo Laboratório de Virologia Molecular da UFRJ, com o apoio da Faperg e da Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia. O TJ conversou com os responsáveis pela pesquisa e foi atrás dos profissionais que vivenciam de perto esse desafio. Essa taxa de 25% de pessoas afetadas na nossa coorte, na nossa pesquisa, na verdade, ela já vem aumentando. Nos últimos dias, ela ultrapassou 40%. As zonas quentes, ou seja, onde há uma maior incidência, são algumas da zona sul, como Copacabana, Leblon, Zona Oeste, como Barra e Centro de Duque de Caxias. São as áreas atualmente mais afetadas. O impacto desse número de incidência no sistema de saúde é muito claro. Quanto maior esse número, maior o número de leitos ocupados, principalmente os de CTI. Enfermeiro em um hospital de grande porte no Rio de Janeiro, o entrevistado, que prefere não se identificar, integra a estatística do estudo. Em quarentena por suspeita de coronavírus, ele comenta a realidade que os profissionais da saúde do Estado estão enfrentando. O que se coloca é que todos têm o equipamento de proteção individual disponível para todo mundo. Isso não é uma verdade, dada a realidade do hospital em que eu trabalho. Você entra em um ambiente em que um profissional é exposto a um paciente, porque nem sempre o paciente vem escrito no paciente que ele está com Covid-19. Porque, na verdade, você teria que ter um gorro, óculos, máscara e avental próprio para essa situação. Só que esse material é dado para o profissional que está em isolamento diretamente com esse paciente, que já é comprovado que ele tem o Covid. Mas, antes de ele chegar a esse ponto de isolamento, ele passou por uma hipodermia, ele passou por uma clínica médica de avaliação para depois ele subir para uma UTI. Nesse intervalo, ele já saiu contaminando todo mundo. Então, na verdade, dizer que tem todo o material, não tem. Então, como essa questão está sendo tratada? Está sendo tratada de forma... À medida que vai contaminando os profissionais, que vai dando baixa, vai tendo um déficit de profissional, vai se aparecendo esse material para você se proteger. Então, nós temos na cidade do Rio de Janeiro, como em todo o país, uma saúde deficitária, com poucos recursos, com pouco material, com mão de obra bem reduzida e a gente está exposto a todo e qualquer tipo de patógeno. E aí E aí E aí E aí E aí E aí